A pandemia mudou a rotina das famílias e virou tudo de ponta cabeça. Muitos começaram a trabalhar de casa, existia dúvidas sobre produtividade em home office. E o mito foi quebrado, pelo menos para o Henrique. Nós percebemos, por exemplo, que é possível sim desenvolver atividades em casa com uma qualidade muitas vezes maior. Até porque aquela perda de tempo entre o deslocamento para o trabalho e o retorno passou a não existir. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, a UNB, ouviu mais de 7 mil servidores públicos federais. E para surpresa, 92% deles aprovam a nova modalidade. Cerca de 9 milhões de meios, em média, têm sido economizados com o teletrabalho. Obviamente, o teletrabalho exige controles específicos. Por isso, ferramentas de gestão, sistemas de metas de controle estão sendo implementados. O Ministério da Economia publicou na última semana a instrução normativa que regulamenta o trabalho para o servidor federal. Mesmo depois da pandemia, funcionários poderão trabalhar de casa. A regulamentação pode gerar uma economia significativa para os cofres públicos. Para se ter uma ideia, com o teletrabalho desde março a julho, o governo federal conseguiu economizar mais de 9 milhões de reais por mês. O próprio órgão definirá as características técnicas da operação. A grande diferença existente entre o que já ocorria e o que poderá ocorrer a partir de 1º de setembro, quando entrará em vigência a instrução, é que não apenas os cargos efetivos poderão ser colocados em teletrabalho. Também os cargos comissionados, aqueles servidores contratados, ou mesmo terceirizados, poderão ser incluídos na jornada de teletrabalho. E o trânsito agradece. De acordo com o debatimento de trânsito, nós estamos hoje com mais de 50% de veículos que não estão rodando, não estão circulando. O teletrabalho vem fazendo uma diferença muito grande no nosso trânsito. Consequentemente, se diminuiu o número de veículos, há tendência a diminuir o número de acidentes. O trânsito fica mais confortável e agiliza a locomoção, tanto do sedão comum, quanto dos veículos de emergência, de patrulhamento ou de fiscalização, dando assim um atendimento melhor para a população.